A vez que eu lembro de uma espécieira Se afeite, me caleta Perdoe o lugar e surpresa Como o padre que lentea E te roubar o meu Deus O meu sonho é sua vida O meu sonho é seu momento Eu te amo, minha paa Eu te amo, meu Deus Eu te amo, meu amor Se sentiu eu sempre emueno E eu sei que não está mal em rei Que está na cruz tendida ainda Dejarme que não veja as suas vidas Dejarme que não veja as suas vidas E eu sei que não está mal em rei Que está na cruz tendida ainda E eu sei que não veja as suas vidas Periodes que não veja as suas vidas E eu sei que não está mal em rei E eu sei que não está mal Europé E eu sei que não está mal em rei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL